Oi minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser aquele vídeo que eu já gravei daqui da parte de baixo, que vai ser as medidas e as inspirações que eu tenho, como que eu quero que fique lá a parte de cima aqui da minha casa, tá minha gente? Eu espero que vocês gostem, este vídeo também te inspire, você que tá construindo aí, te deu alguma ideia também, tá? Porque eu também preciso de ideia, tá minha gente? Vocês vão deixando aí no comentário, viu? Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Deixe meu like, não se esqueça, se inscreva aí no canal, vamos lá logo, porque esse vídeo tá enorme. Minha gente, vamos lá, iniciando aqui, vou começar a falar as medidas daqui desse corredor da escada, tá? Logo que começa aqui a parte de cima mesmo. Vou tá aqui com minha colinha, pra poder ir passando pra vocês. Então, ó, vou falando as medidas e as inspirações que eu tenho, tá? Esse corredorzinho aqui, ó, ele tem 1,10 de largura, igual os degraus da escada, né? 1,10, e esse corredorzinho aqui, ele tem 4,45, então, daqui, do primeiro degrau, até lá na parede, tem 4,45 metros, e aquela parede daqui, pra lá, tem 5,45 metros, tá? Tudo por 1,10, esse corredorzinho, então, tem 1,10. Corredor não tem muito o que fazer, né, minha gente? Vou colocar só o guarda-corpo, que é aquele de ferro que eu falei, vou deixando as imagens aí, aproximada do que eu quero, né? Porque aqui eu não fiz projeto de design, design de interiores, né? Não fiz nenhum projeto de interiores aqui, então, eu vou fazendo por mim mesmo, sabe? Então, vou deixando mais ou menos as inspirações aí que eu quero fazer, e não ligue pra bagunça, tá, minha gente? Então, aqui, eu quero colocar um, aquele guarda-corpo de ferro preto, queria colocar de vidro, né? Mas vidro, gente, tá mil e poucos, mil e poucos reais o metro do, do, do vidro aqui, então, vai ficar extremamente caro, porque aqui, já pensou? Só aqui vai dar mais de 10 metros, então, mais 10 mil reais, né? Então, Deus me livre, que ainda tem a escada também, que é mais um tanto de dinheiro, né? Então, eu acho que eu vou gostar desse de ferro, acho que vai ficar bem bonito, né? Porque os, os, as janelas são tudo pretinhas, né? Então, acho que vai dar certo, ficar bem bonito. Vamos, vamos primeiro pra sala, né, minha gente? Ali vai ser a sala de TV, então, o corredor é só isso que vai ter, né? Aí, é só a pintura mesmo que, que vai ter aqui nessas paredes, que vai ser o crômio, até agora é o crômio da Souvenir, o nome crômio, né? Ainda não sei, vamos ver, eu não sei se eu vou deixar tudo branquinho, não sei, porque aquela parede, como eu já falei das inspirações lá de baixo, eu quero essa parede de um cimento queimado, aí eu não sei se o cimento queimado vai dar certo com a cor do crômio, então, primeiro eu vou fazer o cimento queimado e, por enquanto, deixar aqui branquinho, aí depois eu vou decidir, mas, por enquanto, é a crômio que eu quero, porque essas paredes, todas as outras paredes que não tiver nada de revestimento ou nenhum outro detalhe, né? Aí, essa porta aqui, ela tem dois metros, essa porta, aquela lá também é dois metros, não ligue pra bagunça, porque o Pedro tá mexendo aqui, tá fazendo recuado pra gente poder colocar a porta daqui de cima, né, que já tá prontinha pra instalar. Essa porta aqui, eu não vou colocar porta por enquanto, não, mas eu vou falar porque futuramente vai ser assim, então, aqui eu tô falando realmente como que eu quero que fique acabado, né, então eu quero colocar uma porta, uma porta de MDF, sabe, que corra pra lá e corra pra cá, que ela abre, ela abre no meio, se eu virar de lá pra cá, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ela dá lá de frente, eu quero uma porta que ela abre tanto pra cá, como pra cá, ela abre no meio, um lado pra um lado e a outra pro outro, pra não deixar esse vão aqui livre, pra correr vento, pra ficar bem fresquinho, né, e a gente só fechar quando necessitar de ficar mais escurinho, né, pra assistir um filme. Aí, virando de volta pra cá, ó, aqui como eu já falei em outras vezes, eu quero fazer uma mesinha, uma mesinha aqui, pra pôr o computador, impressora e um frigobarco, quero deixar aqui, pra gente quiser beber uma água, alguma coisa, um suco, eu quero deixar aqui algumas coisas aqui, né, isso futuramente, né, minha gente, mas aqui eu quero que essa mesinha fique aqui, internet, vai ficar tudo aqui, né, vai ficar bem bonitinho, eu acho bem prático, porque ela ficou, ela ficou pra dentro, então ela não vai atrapalhar, vocês estão vendo que ela, ela pegou um pouco do banheiro de lá, meu banheiro ia ficar muito comprido, né, aí então foi isso que eu deixei, ela vai ficar embutidinha pra lá, então ela não vai atrapalhar aqui, ó, a passagem, sabe? Aí virando pra cá, tem a porta aqui, que vai ser de duas folhas, quando tiver pronto, eu vou gravar pra vocês, tô só esperando instalar os restantes dos vidros aqui de cima, pra mim poder gravar os valores que eu paguei, tá? Em todos os vidros aqui de casa. Aí aqui, minha gente, dessa parede aqui, ó, eu vou falar de tudo aqui, a medida, né, dessa parede aqui, até lá, é, tem cinco metros, tá? Ela tem cinco metros dessa parede pra lá, já retorno, não vou falar só dessa medida não, aqui, se eu não me engano, só isso aqui é 1,60, que é o mesmo, 1,50, isso, só se passa aqui tem 1,50, tá bom? De, de largura, né? E eu acho que é 50, coisa assim, que tem essa paredinha aqui, ó, acho que é isso, 50, 60, coisa assim. Então, o sofá meu, ele vai pegar daqui, dessa parede pra cá, eu vou virar, aí tem quatro, quatro de largura assim, então é cinco metros de comprimento por quarto, por quatro metros de largura aqui na sua sala, tá? Então, eu quero um sofá aqui, pegando aqui nessa parede, sem passar pra cá, né, que não vai ficar esse vão aqui todo pra gente poder circular, né? E o painel lá, então não tem muita coisa, aquela parede ali, eu ainda tô ainda muito indecisa, porque eu também, porque eu também estou indecisa aqui no painel. Se eu ponho um cimento queimado aqui, e um, um rackzinho bem baixinho, sabe? Eu só tô querendo isso, eu não quero muita coisa, eu não quero uma casa cheia de muita coisa, sabe? Então, ou vai ser assim, é, tipo, o painel amadeirado no fundo, no lugar que seria o cimento queimado, e um rackzinho de, num cinzinha, mas acho que eu creio que eu vou colocar o cimento queimado em questão de ficar mais barato, porque essa parede é bem grande, é quatro metros, né? Então, talvez eu coloque o cimento queimado e um rackzinho, só um rackzinho aqui embaixo de, de MDF amadeirado. E aí, aqui, eu acho que vai ficar, por enquanto, vai ficar só na pintura, mas eu penso em, em, como aqui vai ser piso vinílico, esqueci de falar que eu deveria ter falado ali no começo, vai ser piso vinílico aqui em cima. Aí eu tô pensando em, o mesmo piso vinílico que tiver aqui, ele subir nessa parede, depois colocar dois quadros aqui, bem bonito, ou um quadro maior, ou dois menor, colocar iluminação neles, né? É assim, mais ou menos, que eu penso. Eu vou tentando achar as imagens, mais ou menos, do que eu quero e vou colocando aí pra vocês. E um sofá aqui, eu penso em um sofá cinza, lindo, maravilhoso. Aqueles que tem a, os, as laterais bem fininhas, que não tenha muito, assim, como se fala. Eu vou deixando as fotos, gente. Ele bem lisinho, bem clean. É assim que eu tô pensando aqui pra nossa sala. Um tapete bem lindo, maravilhoso, mas também sem muita textura, bem clean, sabe? Então, ó, o sofá aqui. Aí vai ver aqui o nosso tapete aqui e o painel aqui, ó. Aí o painel eu não quero chegar até aqui, ó. Vou deixar ele até mais ou menos onde vai o sofá, né? Porque o sofá não vai pegar esse aqui tudo, né? Ele vai ficar mais ou menos até aqui. Um sofá, por exemplo, de 3 metros, será? Como aqui tem 4 metros, vai sobrar 1 metro. Pode ser um sofá de 2,50. Não precisa exagerar, né, minha gente? Acho que um sofá de 3, de 2,50 aqui tá bom. Que aí, então, eu deixo o rack de 2,50, porque aqui eu quero deixar um espaçozinho pra me colocar um vaso com uma planta, né, minha gente? Pra dar vida, pra dar vida. Plantinha da vida. Eu não quero muita decoração, eu quero itens grandes, mas eu não quero muita coisinha, sabe? Aí o restante das paredes só no cinza crômio mesmo, tá? Aqui também daria pra colocar um vasozinho, né? Vamos ver, minha gente, quando a gente mudar. Eu ainda não penso aqui nessa parede, eu nunca pensei em nada, não. Tá? Por enquanto vai ser... Talvez eu vou deixar livre, que é pra poder deixar a circulação, né? Pra poder você vir aqui, ó, e circular. Porque vai ter o sofá até aqui, mais ou menos, né? Ó. Então, pra poder você circular tranquilo, né? Se não, você coloca trem demais e a circulação fica... Não fica boa, né? E aqui tem muito bagunça. Esse entulho que tava quebrando ali, que essa porta, ela é 2 metros por 2,50 de altura. Ficou uma portona bem grande, eu quando vejo a hora de ficar pronta. Então, é isso aqui na sala, gente. Eu vou deixando as inspirações conforme eu vou falando, tá, meu povo? Aí, aqui é a nossa sacada, que tem essa vista linda, maravilhosa. Ai, Jesus, como é lindo. Meu Deus, Deus é perfeito, maravilhoso. Aí, aqui na nossa sacada, gente, ela tem 1,35, assim, de largura, né? E comprimento. Aí, aqui ela tem tipo um... um... um recuadozinho, que eu também penso em pôr um vaso, bem que de planta. Aí, a nossa sacada é 1,35. De comprimento, minha gente, ela tem 6 e... deixa eu ver aqui... 6,35, tá? Então, aqui daqui, ó, aqui... Até lá, ela tem 6,35. Como eu falei que ficou esse espacinho aqui, né? Esse espaço aqui, gente, ele tem 1,17 de largura por 4,35, tá? Esse espaço aqui, que a gente também vai fechar, pra ser uma sacadinha, mas uma sacada que vai ser... não vai ser coberta. Já mostrei aqui pra vocês, né? Aí, aqui eu não penso em muita coisa, não. Só pôr... acho que uma, duas poltroninhas aqui. Poltrona, não. Duas cadeirinhas mesmo aqui. Um vasinho ali. Vou mostrar. Vou colocar nas fotos da... da cadeira que eu quero colocar aqui. Ou uma aqui de um lado, uma do outro, só duas de um lado de lá. Ah, talvez eu não coloque nada aqui, não, que aí fica o acesso livre pra ali, se você quiser ir pra lá, né? Talvez eu coloque só aqui mesmo. Duas cadeiras aqui. Vou colocando as fotos aí pra vocês, minha gente. Estão saindo aqui na sala de TV. Ai, costina, né, minha gente? Como que essa casa não vai ter costina? Aqui, com certeza, eu vou pôr uma costina bem linda, maravilhosa, de linho. Eu quero uma costina num linho. Claro que não é um linho... É um linho sintético, né? Quero pôr uma costina. Vai ter o... O costineiro, né, de gesso. Se eu sair aqui, que a eliminação tá cortando assim, né? Vai ter um costineiro. Só que eu não vou colocar de fora a fora, não. Gente, a coisa não quer ser que a luz tá muito forte ali. Mas eu não vou colocar de fora a fora, não, tá? O costineiro, eu vou colocar mais ou menos passando uns 15 centímetros de cada lado. Aqui também, aqui não vou por cortina, não, porque vai ser a porta de MDF. Então, vamos aqui. Faz parte dos quartos, minha gente. Pô, gente, eu espero que esteja dando pra vocês entenderem o que eu tô querendo fazer. Aqui começa o corredor que vem pros quartos. Ó, então, medindo daqui, dessa parede, até o final lá da porta do meu quarto. Meu quarto vai reto ali, né? Aqui começa a porta. Então, ele tem 4,50, tá? Mede 4,50 metros esse corredor por 1,15. Tem 1,15 de largura. Corredor também não tem muita coisa, não. Vai ser só pintura mesmo, um gessozinho. Eu quero colocar só uns 3 spots aqui mesmo nesse corredor. Não precisa de muita iluminação aqui, não, né? Primeiro, vamos pra esse quarto. São 3 quartos aqui, são todos suítes. E tem um closet também no meu quarto, né? Então, esse primeiro quarto aqui, vamos dizer o quarto de visita. Ele tem... Ele tem... De comprimento, dessa parede aqui, ó. Ele tem 4,50. É bem grande esses quartos aqui. Eu achei que ficou bem bom. Comprimento por 3,30 de largura, né? Comprimento 4,50 e 3,30 de largura. Então, eu achei que os quartos ficam um tamanho, sim, muito bom. Eu até tento achar, parece que esse quarto é maior do que o da Isabela aqui, que é esse aqui. Mas não é não, mas a gente olhando assim, parece que são exatamente o mesmo tamanho. Exatamente, tá, minha gente? Aí já tem a janelona ali. Essa janela tem 2 metros por 1,10 de altura. Vou fazer os vídeos das janelas, tá, minha gente? O que que eu pensei pra esse quarto? Esse quarto também não tem nada, assim, de muito especial. Ainda não pensei, assim, não. Por enquanto, acho que ele vai ter... Acho que uma cama de solteiro e um guarda-roupa. Por enquanto, eu não tenho nenhuma inspiração pra esse quarto. Vai ser tudo na pintura mesmo. E vai ser isso, uma cama, porque eu não tenho nem muita coisa pra pôr nele. E um guarda-roupa. Que, por enquanto, se brincar, não vai ter nenhum guarda-roupa. Porque eu acho que eu vou usar o guarda-roupa que é daqui, sabe? Enquanto eu não fazer o meu closet. Vamos vendo. Por enquanto, gente, não tem muita inspiração, não. Vai ficar só as medidas mesmo do quarto, tá? Vai ser um quarto simples. E aqui tudo é vinílico, aqui na parte de cima, tá? Cortina também. Vou fazer o cortineiro pra ficar bem bonito. Tá, minha gente? Aí o banheiro ficou bem aqui nessa porta. Depois eu fiquei pensando nesse banheiro aqui. Porque essa porta vai abrir pra lá, né? Vai ficar meio ruim. Eu vou ter que colocar essa porta desse banheiro de correr. Não, até que pra abrir o banheiro nem tanto. Ainda bem que é de visita, né? Porque se fosse, por exemplo, da Isabela com esse fole. Porque essa porta aqui vai abrir pra lá, né, minha gente? E aí sempre vai tampar a porta do banheiro. Ah, depois a gente vai ver isso, né? Ah, e aqui é o banheiro. Esse banheiro também ficou bem grande. Os banheiros também são bem grandes. E agora que eu tava vendo as medidas, esse banheiro é 10 centímetros maior, mais largo do que o da Isabela. Achei engraçado, porque eu pensei que era do mesmo tamanho também. Mas ficou 10 centímetros. Pode nem falar pra ela, que senão ela vai querer mudar de quarto. Mas aqui, eu sempre falei pra ela ficar naquele ali, ó. Porque isso aqui pega o sol da tarde. A parede, o tempo todo, a gente pega o sol da tarde. Mas ele também venta muito. É o que mais venta. Deixar a janela aberta. Gente, parece que tem um ventiladorzão enorme virado pra cá. E aqui no quarto dela não pega, né? Só pega o solzinho da manhã. Bem pouquinha coisa também. Então vai ficar um quarto bem fresquinho. E ele também venta bem pra cá. Mas vamos continuar aqui nas medidas do banheiro, né? Esse banheiro, gente, ele tem a medida de 1,60. A largura dele é 1,60 por 3,30. A mesma largura do quarto, né? Pegou a parede do quarto todo. Então ele tem 3,30 por 1,60. Então é bem grande. O box ali, vou deixar ele com... Acho que ele ficou com 1,10, se não me engano. A bancada aqui vai ser com 1,20. Então vai ficar um espaço muito, muito bom. Então o nicho também desse banheiro é o mesmo igual o da Isabela. Vou colocar ele ali nessa parede. Não vou colocar nessa parede da janela aqui, não. Como eu já falei, né? Eu quero que assim, aquelas shampoos, eles ficam mais escondidos, sabe? Não fica assim de cara quando você entra no banheiro, não. Vou colocar tudo na lateral. Como o box vai ficar bem largo, vai ficar com um metro e pouco, então não vai ficar pequeno o nicho, né? Ainda nem cortou esse nicho. E ali tá faltando a janelinha. Falta só colocar a pedra. O outro pedrilo que tá aqui mexendo pra gente. Um outro, né? Ele vai colocar essa semana. Aí eu acho que essa semana ainda vai instalar as janelas aqui. Que tá esperando só isso. Aí aqui, inspiração, gente. Já até mostrei os pisos. Se eu achar mais ou menos o piso que é aqui, ele é um best, tipo um onyx, sabe que vai ser? E aqui os pisos do banheiro, desses banheiros aqui de cima, serão todos, o mesmo piso do chão será o das paredes, tá? Então, o banheiro todo vai ser um só porcelanato e vai ser o porcelanato acetinado. Em todos os banheiros aqui de casa, os pisos vão ser todos acetinados, tá bom? Só o lado de baixo do chão que vai ser polido, porque eu já comprei há muito tempo. Ó, então vai ficar bem grande, bem grande. A bancada vai ser de porcelanato. Aí o porcelanato vai ser polido, branquinha. Então vai ficar bem bonito esse banheiro, viu? Bem bonito mesmo. Se eu achasse mais ou menos a inspiração de como que é o porcelanato, eu vou colocando aí pra vocês. Tá, minha gente? Aí saindo aqui, vamos pro quarto da Isa. Entrando, ele também tem a mesma medida do outro. De largura tem 3,30 por 4,50 que eu falei? É. Por 4,50. Eu pensei que era 4,15, gente. Mas é 4,50. Quais 5 metros? Minha nossa senhora. Então tem 4,50. Ela tava pensando muito... A Isabela queria muito fazer um closet ali. Então eu acho que talvez vai dar. Porque eu pensei que era 4,15, mas é 4,50. Então dá pra ela tirar um metro ali, né? Daquela parede pra lá, ó. E fazer um closet dela ali. Que a gente tava pensando em fazer assim. Aqui vinha uma paredinha, né? E ia fazer o closet do lado de lá. E do lado de cá, se é a parte do quarto, né? Eu acho que talvez vai dar, gente. Vamos ver, vamos ver. Depois, mais pra frente, quando tiver quase tudo pronto, eu vejo se vai dar pra gente fazer esse closet dela. Mas eu tô achando que vai dar. Então a inspiração aqui pro quarto da Isa, vamos lá que eu vou deixando aí. Ela foi quem tá escolhendo a inspiração pro quarto dela. Porque, na verdade, o quarto é dela, né? Então ela que vai escolher como que ela quer o quarto dela. Mas o que que a gente pensa? Nessa parede aqui, a gente quer fazer a mesinha dela de estudo e de maquiagem. Não quer uma coisa muito grande. Porque só aquela mesa dela ali, daquele tamanho, é suficiente. Então, vem uma mesinha aqui. Aí, do lado de cá, ela vai colocar um espelho pra ser de make, né? Que é bom que vai ficar bem claro. E do lado de cá, uma mesinha de estudo. Vai ser tipo aquela dela. Um armarinho no meio, ou talvez não. Talvez eu vou colocar o armarinho, um aqui e um aqui do lado. Porque do lado de cá, fica umas coisinhas de caneta, coisa de escola, papelaria, né? E do lado de cá, fica as coisinhas dela de make. Ou então, eu ponho só uma na frente, assim, sabe? Em cima da cadeira, sabe? Embaixo da mesa, uma menor. Ó, talvez eu vou colocar assim. Porque aí, eu coloco uma única cadeira. Hoje, ela tem duas cadeiras em cada canto. Naquela mesinha que ela usa lá embaixo. Aí, eu coloco uma única cadeira de rodinha. E quando a hora quiser ir pra um canto ou pro outro, ela vai, né? Aí, aqui, a gente quer colocar um armarinho. Um pedaço fechado, um pedaço aberto, né? Porque fechada por alguns livros que ela tem, né? De leitura. Que aí, ela deixa guardadinho. E o espaço é aberto pra alguma decoraçãozinha, né? TV, eu não penso. Eu até deixei um ponto ali, só por deixar, gente. Mas eu não penso por televisão no quarto dela, não. Porque só eu, ela e meu esposo. E quando ela quer assistir, eu coloco na sala. Porque eu não quero deixar ela muito enfurnada dentro do quarto, sabe? Então, por isso que não vai ter TV. Porque tem a do meu quarto, né? Se a gente quiser assistir, ela quiser assistir. Então, a TV da sala fica livre pra ela. Pra ela assistir a qualquer momento, né? Aí, pra cá, a gente vai colocar uma cortina também. Aí, o dela vai pegar essa parede toda, né? Deixa eu virar assim, porque tá dando reflexo. Aí, esse dela vai pegar a parede toda, a cortina dela. Aqui também, a janela toda tem dois metros por um e dez, tá? Então, o dela vai vir cortinando aqui. Até no chão. Todas as cortinas, vai ser até o chão. Que aí, daqui na mesinha, quando eu for colocar, vou deixar um espacinho pra poder a cortina descer. Sem pegar na mesa, né? Aí, aqui que eu tô falando, esse espaço, ó. Tá vendo? Eu acho que aqui deve ter um metro, um metro e quinze, por aí. Mais ou menos isso. Aqui, esse espaço, sabe? Aí, eu acho que dá pra fazer um armário de cinquenta centímetros e ficar mais sessenta centímetros que pela... Ou mais cinquenta, né? Que aí, no caso, tem que ter o espaço da paredinha. Que, no caso, eu ia fazer de drywall, né? Pra ela poder aqui. Eu acho que vai dar certo. Aí, fica esse espaço aqui todo, ó. Tipo, a parede aqui dos meus pés. Esse espaço aqui todo. Então, ainda fica quase três metros, três metros, três metros. Não, até me perdi, minha gente. Mas, mas, não sei, meu povo. Que aí, no caso, acho que a cama dela teria que ficar pra cá, né? Ela queria muito uma cama de casal. Aí, eu acho que já não dá. Mas, vamos ver. Eu vou deixando as fotos aí. A gente entrando aqui, ó. Da parte da cabeceira. Como que a gente tá querendo a cabeceira dela, tá, minha gente? Vou deixando as fotinhas aí. Aqui, a gente tá muito em dúvida também. Se ela vai pôr um cimento queimado naquela parede lá de destaque, né? Ou um papel de parede. E, como é que fala? Tem uns revestimentos também que você aplica, que é meio brilhosinho, sabe? Eu tava pensando nele também. Aí, a cabeceira também estofadinha. Dela, eu quero daquelas cheias de ripinhas assim, sabe? Vou deixando a fotinha aí do lado. E a caminha dela, dois criadinhos. Eu não sei se eu vou pôr dois de um lado e do outro. Talvez eu vou pôr só de um lado. Principalmente, se a gente for fazer esse closet dela lá, né? Pra não ficar pegando muito espaço aqui. Aí, eu ponho a cama e ponho o criadinho só de um lado, né? Vou deixando as inspirações aí. Mas, as coisas mudam, né? Depois, se a gente mudar, vocês vão saber como que vai ficar. E o restante das paredes só é na pinturinha mesmo, né? Põe alguns quadrozinhos. Aí, ela vai ver. Aqui nessa parede do banheiro, o que a gente tava pensando em fazer? A porta aqui de correr, já vindo aqui. Tipo, esse MDF pegaria daqui, um pedacinho daqui, né? Até lá. Um MDF na parede toda. E essa porta ser do mesmo MDF, sabe? Aí, ia correr por dentro daquele lado, daquela parede. Eu acho que ia ficar legal. Porque aí, pra poder não ocupar tanto espaço no banheiro, né? Mas, até que poderia ser de abrir também, porque tem espaço aqui no banheiro dela. Aí, esse banheiro dela, minha gente, ele tem 1,50 de largura, né? E 3,30 de comprimento. Os banheiros ficaram bem grandes. Então, ele tem 3,30 de comprimento por 1,50 de largura. Ficou ótimo também. Aqui, o nicho vai ser do mesmo jeito ali, na parede. E aqui, o revestimento dela é lindo, maravilhoso. Mas, foi ela que escolheu. Ele é um tipo cimento queimado, sabe? Ele é todo cinza, assim. É bem lindo, gente. Quando vocês puder voltar aí num vídeo. Acho que tá tudo na playlist de diário de obra. Aqui tem o vídeo dos revestimentos. Se vocês quiserem olhar lá pra vocês verem. Tá? Pra vocês verem os pisos de cada cômodo. Então, o piso todinho. Tanto do banheiro, ou das paredes, e do chão. Vai ser o mesmo, tá? Aí, a bancada também vai ser branquinha. De porcelanato. Com vaso branco aqui, né? Eu não falei, né? Que aqui os... Tipo, torneirinha. Essas coisas. Eu acho que eu vou colocar tudo pretinho mesmo. Pra dar um tchan, né? O box também pretinho. O chuveiro. Tudo com detalhe pretinho. Acho que vai ficar bem legal. Com a bancada branquinha, né? E o piso cinza. E eu vou deixando aí. Se eu achar mais ou menos o revestimento. Como que eu quero aqui. Tá, minha gente? Vai ficar... A bancada vai ficar com 1,20 também. Então, é isso. Pra cá. Banheiro não tem muita coisa, né? Minha povo. Agora, vamos aqui pro meu quarto. Gente, Deus. O vídeo vai ficar enorme. Entrando aqui. Nessa parede já aqui. Ó. Vou falar logo. Primeiro assim. Minha cama vai ficar nessa parede que tá. Essa cama aqui. Ó. Nessa parede aqui. Aqui é a porta que vem do corredor, né? Essa é a parede do meu quarto. Não falei as medidas. Vou falar logo as medidas. Essa parede aqui do meu quarto. Sim. Da parede lá. Até aqui. Passando da porta. Tem... 3,80. Então, aqui dessa parede aqui. Pegando a porta até lá. Tem 3,80. De comprimento. Tem 4,15. É 4,15? Minha gente. Deixa eu confirmar aqui na minha colinha. Não, menina. É 4,60. Não sei onde é que eu tirei esse 4,15. Então, aquela parede ali, ó. Ai, ai. Essas janelas. Então, essa parede aqui da janela tem 4,60. Gente, espaço demais. Pra esse espaço que vai ser só cama, é muito espaço, né, minha gente? Ali vai ser a parede da TV. Então, essa parede também tem 3,80 por 4,60. Aqui vai ser a parede que vai ficar a televisão. Ela sabe o que eu tô pensando em fazer, gente? Primeiro que eu tô tentando fazer as coisas que fiquem mais barato, né? Qualquer coisa, futuramente, a gente pode ir mudando. Mas eu quero colocar uma pintura aqui. O crômio também. E eu quero fazer bozerri aqui. Comprar aqueles... Acho que é de... Como é que chama? É EVA? Que vem uns que você compra na internet que você só cola, né? Pois é. Eu quero fazer isso aí. Pintar da mesma cor da parede. E aqui na televisão, o quadrado do bozerri vai vir assim. Como fazendo tipo uma moldura da TV. Tipo uma moldura não. Como se fosse um painel, sabe? Aí a TV fica no meio. Aí é claro que eu vou fazer outros assim, né? Eu ainda não sei como vai ser o modelo. Mas eu vou tentar achar uma foto aí de mais ou menos como eu tô querendo fazer aqui, tá? De um jeito que... Porque eu não quero, gente, pôr o painel de MDF. Eu não quero pôr assim nessa parede, sabe? Aquela coisa assim, mostrando que aqui fica TV, marcando. Eu não quero. Eu só quero só a TV mesmo. Não quero mais nada assim. Prateleirinha, mais nada, nada, nada. Eu quero só mesmo essa parede pintada. Aí o que eu vou dar um detalhe pra ela vai ser com os bozerri. É só isso que eu quero fazer aqui. Nessa parede também, só pintura. Aí, ali vai ser uma porta de... Uma porta de correr. Aí essa porta eu tô querendo pintar da mesma cor dessa parede. Entendeu? Que aí talvez eu ponho ele, a porta num MDF cru e pinto da mesma cor dessa parede. Porque eu quero que aquela porta também não chame muita atenção. Se eu tivesse, assim, condição, que móvel planejado é muito caro, eu colocaria essa parede toda com MDF pegando a porta também. Eu queria muito porque... Que MDF não suja. Suja, mas você limpa e não estraga, né? Pintura não. Passa aí, passou, sujou. Mas por enquanto vai ser pintura. Futuramente eu posso fazer isso, o que não me impede, né, minha gente? Então é isso. Aqui pra minha cabeceira, dois criadinhos. Eu sempre fico pensando em colocar uns criados diferentes um do outro. Mas eu sou muito aquela coisa que gosta das coisas muito igualzinha. Eu fui pensando eu não gostar, sabe? Então, eu vou deixar os dois igualzinhos mesmo. Vou ver se eu acho os modelos pra comprar feitos já, sabe? Eu não queria que ele ficasse pregado na parede igual esse que a gente faz planejado. Eu queria um que fosse solto. Aí aqui eu quero colocar ou vai ser um MDF amadeirado, ou vai ser um papel de parede imitano, ou vai ser um piso vinílico, daqueles que cola, né? Ou é um dessas coisas. Mas vai ser amadeirado aqui, com a cabeceira estofada no linho também. Só que da Isabela vai ser aquelas tracinhas assim, como eu deixei as imagens. O meu eu já quero placas mesmo, sabe? Ou assim maiores, ou assim. Ainda não decidi, mas vai ser... A cabeceira vai ser estofada com em cima amadeirado, que ainda não sei. Aí os criadinhos vão ser mais ou menos da cor da cabeceira. Que eu creio que vai ser por cinza. Então amadeirado com cinza vai dar super certo, né? Aí com o cromiozinho no resto das paredes, uma costina linda, maravilhosa. Aqui que eu tô pensando se eu vou pôr de fora a fora essa costina ou não. Porque não vai ficar muita parede do lado de cá, ó. Tá vendo? Eu vou passar, por exemplo, até aqui, ó. A costina. Então vai ficar só esse pedacinho. Talvez eu coloque de fora a fora. Eu acho que vai ficar bem bonito, né? Uma costina de linho de fora a fora. A coisa mais linda do mundo. Aqui, como tem até esse espacinho que vai dar acesso, eu pensei em colocar uma poltrona. Ou naquele cantinho ali. Mas por enquanto não, gente. Porque eu não quero... Eu não quero muita coisa. Não quero muito móveis, muita decoração, nada. Eu quero uma coisa mais clean, sabe? Aqui vamos pro meu closet, que hoje tem muita caixa aqui. Muita bagunça. Vocês não liguem, por favor. Porque como eu mudei pra dentro de uma obra, se você chegou nesse vídeo a primeira vez, você volta aí que você vai entender. Eu tô morando na casa em obra. Tô morando na parte de baixo. Porque aqui a gente ainda não terminou. Então aqui vai ser meu closet. Um sonho. Meu Deus, como eu vejo a hora de ver esse closet pronto. Gente, ele é enorme. Enorme. Não é só na imagem que dá de ver se ele é enorme. Ele realmente é enorme. Ó. Essa parede aqui tem 3,30. Ó. Essa parede aqui tem 3,30. Aquela parede lá de... De... Largura. Então, comprimento 3,30. A largura daquela parede é 4,60. Enorme. Enorme. 4,60 essa parede. E essa aqui... Ó. Essa parede aqui... Ela ficou com 4,70. Ela era um pouco menor. Mas eu diminui um pouco o banheiro. Que o banheiro era 3,50. Eu tirei 30 centímetros do banheiro. Porque antes a bancada ia ser lá dentro. No projeto, né? Arquitetônico. A bancada do banheiro ia ser lá dentro. Mas eu coloquei a bancada pra fora. A bancada, então, do meu banheiro vai ficar aqui dentro do closet. Vou colocando as imagens aí, conforme eu vou falando, tá? Então, aqui vai ser a bancada. Acho que ela vai ficar mais ou menos com 1,60. 1,40. Não. 1,60. Isso. As bancadas vão ser com 1,60. Então, eu peguei mais 30 centímetros do banheiro. Então, essa paredona aqui... Ela ficou com 4,70. Aí vai vir um armário, né? Vou deixando as imagens de como que eu quero o meu closet. E aqui o restante vai ser bancada. Ó. Então, essa parte vai ser do maridão. Não vou roubar o espaço dele, né? Que eu também não tenho tanta coisa. Então, nem vou precisar. Mas eu quero o meu closet, gente. Sem porta. Era o meu sonho. Pra ficar bem prático. Por isso que, às vezes, eu acho que vou deixar essa... Não vou colocar a janela aqui. Pra não entrar poeira. Não entrar muita poeira. Aí eu coloco iluminação. Se caso eu achar que fique escuro, né? Na verdade, vai ficar escuro, assim. Vou ter que acender a luz. Mas eu acho que eu prefiro. Eu prefiro do que entrar pó. Essa parte aqui, então. Vou mostrar pra vocês como que eu quero aqui. Eu quero ele todo... Todo cinza. Vai ser... Os armários que eu quero cinza. Com o chão que vai ser de vinílico, amadeirado. Vai ficar lindo e maravilhoso. Então, todo cinza. Bem clean, bem clean. Eu não quero muito aquele armário muito cheio de coisa, sabe? Divisória. Eu quero... Vou deixando as imagens. Quero simplesmente aqui o cabideiro. E a parte de cima do cabideiro, que vai ser a prateleirinha, só ela. É ela que eu vou guardar minha roupa de cama. Então, vai ter aqui e essa paredona todinha. Então, vai dar pra guardar a roupa de cama de marra da conta. Eu sempre guardo as roupas de cama, assim, em saquinho, né? Então, não vai pegar pó, não. Vai dar super certo. Aí vai ser só o cabideirão daqui até lá. E na parte de baixo, as gavetas. E abaixo das gavetas é sapateira. Porque o sapato é o que eu menos tenho mesmo. Meu marido também. Aí aqui, talvez eu viro até aqui. Pra me fazer as partes que é do calceiro. Ele virando assim, né? Que aí eu ponho shorts. Tem um short que eu gosto de guardar a pregada naquelas fivelinhas, sabe? Do cabide. Aí eu colocaria aqui virando. E na parte de cima, calça. Então, ia ficar bem prático. E o restante só camiseta. Ai, gente, eu não vejo a hora. De ficar assim, tudo bem divididinho, sabe? Meu Deus, que sonho. Aí aqui eu quero fazer minha... Como é que chama, gente? De maquiagem. Pessoa que quase nem se maquia. Mas eu vou fazer. Quem sabe, né? Me dá vontade eu tendo uma penteadeira. É, uma penteadeira daqui. Mais ou menos. Acho que vai ficar com um metro, um metro e vinte. Aí virando aqui do mesmo jeito. Do mesmo jeito que vai ser o lado de cá. Vai ser o lado de cá. Eu quero uma coisa bem clean, bem clean mesmo, sabe? Pra ficar nada pesado. E eu já... O meu guarda-roupa não é bagunçado. Nunca é bagunçado. Você pode abrir ele a qualquer momento. Ele tá organizado. Porque é uma coisa que eu consigo manter mesmo, sabe? Até meu marido também. Então, não vou ter problema de ficar amostra. Ah, então aqui vai ficar bancada. Vai ficar dois espelhos. Eu não sei ainda. Ou é um espelhão comprido. Talvez vai ser com um ledzinho, né? Ou um espelho pra cada lado. Orgânico, sabe? Ainda vou decidir. Se deve ser qual que vai ser dos dois. Aí, aqui a portinha. Aí, revestimento vai vir aqui na parte de cima da bancada, né? Piso vinírico vai vir até aqui. Pra lá já é outro piso, né? Isso aqui, pintura mesmo. Ali, pinturinha também. A porta. Essa porta eu tô até pensando, gente. Ai, vou deixar amadeiradinha mesmo. Da cor das outras mesmo. Ou branquinha. Não sei ainda. Mas, entrando aqui, é o meu banheiro. Ó. Esse banheiro, gente. Ele ficou com 3,20 de comprimento. Então, dessa parede aqui até lá, ó. Tem 3,20 metros. Aí, meu box aqui ficou... Então, meu box ficou com 2,20. Vai ficar perfeito. A parte do box aqui, o box vai ser de lado, vamos dizer, né? Não vai ser no fundo, como é de costume, né? A gente entrar aí, o box ser aqui, né? Aí, tem a bancada e tem o vaso. Mas, aqui vai ser diferente, ó. O box, ele vai vir aqui. Aqui. Pegando aqui, assim, né? Vai ser bem na porta, né? O box vai ser de lado, então, do banheiro. Ele vai vir aqui até aqui, ó. Nessa marca, vai ser o box. E vai ter 2 chuveiros aqui. E essa parte vai ser do vaso sanitário. Então, o vaso vai ficar bem escondidinho aqui atrás do box. Tá? Então, ficou 1 metro aqui da parte do vaso. E o restante, 2,20, foi a parte do box. Então, é 2 chuveiros. Vai ficar bem espaçoso. Aí, o meu nicho, ele vai ficar aqui, ó. Tá até marcado aqui, ó. Vai ficar aquele mais na vertical, né? Um box. Ela vai ter 2 divisórias, tá? Uma parte de cima, a parte de baixo. Então, vai ficar aqui onde tá marcado esse giz. Entre um chuveiro e outro, tá? Chuveiro em todo pretinho, com inox. Que aqui, o revestimento, ele é todo no... Como é que chama, gente? É no porcelanato que imita marmorizado. Um porcelanato marmorizado, tá? Branco com cinza. Eu vou procurando algum que seja parecido. Vou deixando ele aí pra vocês verem. Aí, também, aqui no meu banheiro, o piso que vai ser no chão, vai ser na parede. E tudo acetinado. Então, vai ser aqui o banheiro todinho marmorizado. Que é aquele marmorizado branco com cinza. Todinho acetinado. E o box vai ter detalhe preto. Os chuveiros também pretinho. O vaso branco, né? E a janelinha com detalhe pretinho também. A janela, ela tem um metro por cinquenta centímetros de altura. Tá bom, minha gente? E é isso, minha gente. A gente vai encerrando esse vídeo aqui no meu banheiro. E vai ficar tão lindo, mas tão lindo, gente. Que é só gratidão a Deus mesmo. Ah, gente. Virando. Bem aqui também, que eu tava esquecendo. Como esse close vai ser bem grande. Aqui no meio, eu quero colocar um tapete. Bem, não quero aquele tapete peludo, não. Quero tapete, todos os tapetes aqui de casa. Onde eu for colocar, vai ser com um pelinho bem baixinho. Bem baixinho. E pôr um puff, gente. Mas eu não vejo, assim. Eu já sonhei. Deu calçando, um sapato aqui. Sentado nesse puff no meio, sabe? Um puffzinho redondo, quadradinho. Com um tapete. Meu Deus. Vai ficar, assim, um sonho. Um sonho que... Ai, meu Deus. Que até, assim, é difícil de acreditar, sabe, gente? Vai ficar tanto que vai ficar perfeito esse closet aqui. Eu vou querer dormir bem aqui dentro. Meu povinho. Gente. Assim, minha casa só tem um... Só gratidão a Deus, sabe? Eu falo, assim, com meu esposo. Assim, que eu nunca nem sonhei. Nunca. Nunca, assim, pra dizer, assim, que na minha vida eu sonhei com uma casa dessa. Porque pra mim era muito distante isso aqui. Muito, muito distante. Então, a gente não... O meu sonhar grande nunca nem chegaria numa casa dessa. A minha primeira casa foi um sonho pra mim. Eu sonhava com a minha casinha daquele jeito. E ela também... Eu amava a minha casa. Lá quando eu comecei a gravar o canal. Que é a minha primeira casa própria, né? A gente vendeu ela pra gente terminar de construir essa aqui. Porque ela já tava começada também a construir a parte de baixo, né? Vai voltando aí no começo, vocês veem. Gente, eu vou ensarir esse vídeo porque tá 5% da minha bateria. A gente que escurece tudo aí. Gente, então, que isso aqui é um sonho. É uma gratidão. Eu sou muito, muito, muito feliz. Muita graça a Deus. Eu sei que vai demorar muito até eu chegar. Deixar o vídeo que eu tô falando pra vocês. Mas o dia a gente chega lá, né? A gente viu. É no começar, né? Mas eu tô muito grata, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, vocês vão deixando inspiração aí pra mim. Tem meu Instagram aí na descrição do vídeo. Me mandam também lá as inspirações pra vocês me ajudarem aqui. Alguma coisa que você acha que não vai ficar bom, me fala aí, minha, minha gente. Coisa que você já fez na sua casa que você se arrependeu e eu falei que eu quero fazer aqui. Você deixa aí. Paula de Deus, não faz nada que eu fiz aqui em casa e me arrependi. Então tá bom, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa meu like, se inscreva no canal. E é isso. Um beijo. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.